Eu tenho tempo E tu tens a dor Tens o silencio Que por dentro sei decor E eu e tu Perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caem às pontas entre nós Eu tenho medo Tu tens a paz Tens a loucura Que amanhã ainda te traz Eu tenho a terra Tu tens as mãos Tens o desejo Que bate em nós Um coração E eu e tu Perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caem às pontas entre nós Música 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 entre nós que nunca cai nas pontas entre nós dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto não digas nada que o nada é tanto e eu não me importo dá-me um abraço que fica por perto neste aperto tão pouco espaço não quer mais nada só o silêncio do teu abraço já me perdi sem rumo certo já me venci pelo cansaço estando longe estive tão perto do teu abraço dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar que eu já estou perto abro os teus braços quando eu chegar é nesse abraço é nesse abraço que eu descanso esse espaço que me sucede e quando possas dá-me outro abraço o som não chega já me perdi já me perdi sem rumo certo já me venci pelo cansaço estando longe estando longe estando longe estando longe estando tão perto no teu abraço no teu abraço no teu abraço é que me perdi que me perdi que me perdi Obrigado.